A receita de hoje é um maravilhoso bolo de rolo que eu tenho certeza que vai adoçar a sua vida. Pra começar, a gente bate um pouco o açúcar e a manteiga e vai acrescentando os ovos e a farinha de trigo. Depois é espalhar na forma untada e deixar ela bem certinha e fina. Fica de olho, porque ela assa rápido. É de 3 a 4 minutos em temperatura alta. Recheia com goiaba cremosa e faz o rolinho bem apertado e com cuidado. Encaixa na ponta de outra massa e enrola tudo junto. Se quebrar, vai arrumando que com jeitinho e fé vai dar tudo certo. O truque é rechear e enrolar com a massa ainda quente, senão ela fica mais resistente. Com tudo pronto, é enrolar num plástico filme e levar à geladeira por um dia pra firmar. Depois é só polvilhar o açúcar de confeiteiro e aproveitar. Olha que delícia! Conta pra gente como ficou o seu! Conta pra gente como ficou o seu!